Alô Bordelos 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 Em cada preto, em cada morte negra, eu te sinto negra, seja onde for Em cada canto, em cada sonho devo, eu te cuido, devo, cá de onde estou Será pra entender, teu nome vive, teu povo é livre, teu filho vem ser mulher Em cada um de nós, derrame seu agente, será pra entender, teu nome vive, teu povo é livre, teu filho vem ser mulher Em cada um de nós, derrame seu agente, será pra entender, teu nome vive, teu povo é livre, teu filho vem ser mulher Um salvagem, um salvagem, um inúmero de Deus Valeu